Eita, macho rap, ia mesmo, agora é história de bebo, escuta só o desmanteiro. Zé de Otílio foi inventado viajado de avião uma vez, rapaz, na classe econômica, claro, né? Doido de para tomar whisky, a aeromoça não dava nem cataz pra ele, passava pra lá e pra cá e ele gritava Era o moço, whisky aqui pra eu, rapaz! E ela não dava nem cataz, parou na classe executiva, Zé de Otílio ficou só ouvindo o desmanteiro, né? Aí a aeromoça chegou lá pra um senhor de paletó e gravata e disse Moço, por favor, o senhor aceita um whisky? Aí a aeromoça olhou e disse, não! Mas por quê? Porque o whisky contém açúcar, eu sou diabético e não posso, não! Aí ela disse, moço, então o senhor aceita um vinho? Também não! Mas por quê? Porque vinho contém o açúcar da uva, eu sou diabético e não posso, não! Aí ela disse, e o senhor deseja um suco, então? Também não! Mas por quê? Porque suco de avião contém açúcar, eu sou diabético e não posso, não! E o senhor deseja alguma coisa, então? Desejo! O quê? Seu fiofó! Moço, me respeite! A senhora não perguntou, eu desejo o seu fiofó, eu quero o seu fiofó! Olha, moço, eu vou dizer ao comandante, se pode ir, mas que eu quero o seu fiofó, eu quero! Aí ela foi lá pro comandante, chegou lá e disse, comandante, não pode não, comandante é um negócio desse! A gente vem atender as pessoas bem, chega aqui, trata com todo carinho, com todo amor, Eu ofereci tudo pro homem, o homem veio dizer que quer comer o meu fiofó na frente de todos os passageiros, comandante! O comandante olhou e disse, qual é o homem que disse isso? Se é aquele ali, aquele de pató e gravata, vá lá e dê a bunda pra ele! Mas, comandante, por quê? Se vai lá, não discuta comigo, não! Mas por quê, comandante? Se aquele homem é um dos maiores empresários do Brasil, a empresa dele, todos os funcionários viajam pela nossa companhia, Se tu não for lá e não dê a bunda pra ele amanhã, nós estamos todos demitidos, vá lá e faça o que ele pediu! Mas, comandante, não discuta comigo, não! Ela disse, tá bom, comandante, aí eu fui lá! Se moço, se eu puder me acompanhar, por favor? O homem disse, pra quê? Se eu, vamos lá, o senhor não disse que queria comer minha bunda, eu vou dar pro senhor! Agora eu não quero mais, não! Mas por quê, moço? Porque você fez com doce, doce tem açúcar e eu sou diabético e não posso, não! Mas, rapaz, e outro dia, Zé de Otílio chegou de um banco, né? Aí diz assim pro gerente, Senhor, gerente, eu queria falar com o senhor! Aí o gerente disse, pode falar, meu amigo! Se não, mas eu só quero falar com o senhor lá no fundo! Aí o gerente disse, meu amigo, pode falar aqui mesmo, aqui nessa mesa pra receber os clientes mesmo! Se não, eu só falo com o senhor se for lá de fundo! Aí o gerente disse, rapaz, fala aqui mesmo! Se não, só falo com o senhor lá no fundo! A gerente disse, mas por que que o senhor só quer falar comigo lá no fundo? Se não, porque quando eu tava vindo pra cá, eu conversei com um amigo meu, que é cliente aqui desses bancos também, sabe? Aí eu perguntei do senhor, ele disse que o senhor era o maior filho da mãe, mas lá no fundo o senhor era gente boa! Outro dia, rapaz, Zé de Otílio tava fazendo xixi num posto, né? Aí apareceu uma velha daquelas encrenqueira e vai logo dando um carão nele! Seu sem vergonha! E aqui não é lugar de fazer xixi, não! Aí ele disse, eu tava necessitado, dona! Aí ela vai dar outro carão! Diz, então por que você não foi no banheiro público? Tem uma vinte metros daqui! Aí Zé de Otílio na mesma hora vai e diz assim, Ih, minha senhora, a senhora tá pensando em que meu pinto é mangueira? Rapaz, Zé de Otílio passava todo dia lá no bar de Elmo pra perto do baile e dizia assim, Elmo, bota aí um metro de gachaça pra mim! Aí Elmo já tava mordido, todo dia ele passava e dizia, Ei, bota aí um metro de gachaça pra mim, rapaz! E Elmo chateado, quando foi um dia Elmo resolveu botar, né? Ele chegou lá e dizia, Elmo, bota aí um metro de gachaça pra mim! Aí Elmo pegou, riscou um metro de gachaça assim em cima do balcão! Aí Zé de Otílio ficou doidinho quando viu aquilo, aí olhou pra Elmo assim e diz, Ah, agora embrulha que eu quero beber em casa! E o miserável do Zé de Otílio, uma vez morando em São Paulo, aí tava tomando uma gachaça num bar lá e escutando a pabulagem de um paulista, né? O paulista dizia mesmo assim, Aqui em São Paulo tem a melhor gachaça do mundo! A fábrica é tão moderna que a cana entra de um lado e do outro lado já sai a garrafa rotulada, tampada e encaixotada! Aí Zé de Otílio vai logo dizendo, Por isso não, rapaz, lá na Paraíba, na Impicuí, na minha terra, tem uma fábrica de gachaça tão moderna que a cana entra de um lado da máquina e do outro lado já sai a polícia prendendo o beijo! E um dia o miserável ia chegando em casa, rapaz, é a mulher brava que só, o diabo, quando viu ele cheio de cachaça daquele jeito, a mulher começa logo a gritar, né? Bonito, né? Seu espada d'água de uma figa, bebo bunda mole, bebo bosta de cigano, bebo merda! Aí ele vem, beba, minha filha, beba, pode beber, minha filha! Rapaz, outro dia Zé de Otílio pegou um ônibus de Picuí pra João Pessoa, oito horas naquele poeirão da moleste, né? Quando ele chegou na rodoviária de João Pessoa, entrou logo num táxi e foi logo dizendo pro motorista, Moço, onde é que eu coloco meia dúzia de cerveja e um galeta? Aí o motorista disse, pode botar aí no banco traseiro. Aí ele fez... Olha, não tinha bebo mais desmantelado em Picuí do que Zé de Otílio, não. Piorava quando ele se juntava com o João de Lili, era que o desmantelho era grande mesmo. Uma vez os dois estavam num velório e a mulher do falecido chorando fazia, ai, meu marido morreu como um passarinho, e a filha do falecido, ai, painho, você morreu como um passarinho, painho. Aí chegou uma pessoa pro velório e foi se aproximando dos dois bebos e foi logo perguntando qual era a causa da morte do defunto, né? Aí Zé de Otílio na mesma hora disse, eu não sei não, sabe? Mas eu acho que ou foi de uma pedrada ou foi engasgado com albicho. Rapaz, uma vez Zé de Otílio chega pro prefeito de Picuí e vai logo pedindo, desse jeito. Seu prefeito, rapaz, arranja aí 500 real pra eu enterrar minha sogra, por favor. Passe no final do mês. Homem, pelo amor de Deus, então me arranja pelo menos 20 real pra eu comprar de sal, né? Aí o prefeito diz, 20 real de sal? 20 real dá pra comprar uns 100 quilos de sal, rapaz. Você tá ficando doido, o que danado você vai fazer com tanto sal, meu filho? É pra salgar a velha, senão ela não aguenta enterrar o final do mês, né? E quando ele voltou do enterro da sogra, parou no badiel, me encheu a lata de cachaça, se embriagou mesmo, saiu tombando de um lado e do outro, quando foi indo pra casa, passou numa construção e caiu um tijolo bem pertinho da cabeça dele, parou nos pés dele assim, ele olhou pro tijolo, ele olhou pra riba, aí disse, já chegou aí em cima, né, sua miserável? O menino, na época que o presidente Tancredo Neves tava doente, aí saiu um boletim de meia e meia hora na televisão, né? Aí Zé de Otílio tava lá no badiel me enchendo a lata, chegou um cabra curioso lá e a televisão ligada, o cabra foi logo perguntando, disse, qual é o estado de doutor Tancredo? Aí Zé de Otílio disse, rapaz, se eu não me engano, eu acho que é a Minas Gerais. E Zé de Otílio, uma vez, rapaz, encontrou com o padre Assis lá em Picuí e foi logo dizendo pro padre, padre, quando bebemos, ficamos bem, quando ficamos bem, vamos dormir, quando dormimos, não cometemos pecados, quando não cometemos pecados, vamos para o céu, então vamos ficar bêbos pra nós ir pro céu? Todo bebo é desmantelado, mas lá em Picuí tinha uns bebê engraçado, que só fazia a gente rir, Zé de Otílio, um desastrado, e seu companheiro João de Lili. Um dia chegando no bar, Zé de Otílio foi gritando, sem ver quem estava lá. Perdi a chove do carro, minha mulher desapareceu, o delegado daqui é corno, e o macho daqui sou eu. Quando se virou de lado, olhou pra João de Lili, que apontou pro delegado, que estava logo ali. O bebo ficou engascado, e o delegado mandou repetir. Zé de Otílio, mesmo com medo, mandou essa daqui. Achei, achame no carro, minha mulher apareceu, o delegado daqui é macho, e o corno daqui sou eu. Mas um dia numa cachaça, na rua, deu alteração, e só pra fazer pirraça, levaram ele pra prisão. João de Lili, o seu comparsa, esperou sua libertação. E no outro dia, Zé foi liberado, mas logo quando o vê, João de Lili fica assustado. O que fizeram por você? Tu tá todo machucado? O que é que tu foi fazer? Zé de Otílio, todo lascado, foi logo falando. Cheguei pro delegado, e disse, me alterando, que dinheiro no meu bolso, é forgado, e eu comprava a mãe, a mulher, e a filha do delegado. O homem pegou um ar, baixou um gacete, e deu, e só hoje, mandou me soltar. João de Lili, compreendeu, e falou pro amigo do bar, acho que a cachaça, lhe ofendeu, pro que toda a média que tu vê, quer comprar? Eita, rapaz, pia, meu irmão fiscal, chegou na bodega de Chico, rapaz, coitadinho de Chico, aí disse mesmo assim, só, vim fiscalizar o senhor, aí Chico disse, mas rapaz, não faça isso com eu, não, eu sou um coitado, rapaz, vivo aqui vendendo um quilinho de arroz, um quilinho de feijão, por que que o senhor não fiscaliza aquele homem daquele supermercado ali da frente, seu Mané Potenso, que tem casa na praia, tem carro importado, tem tudo, aí o fiscal disse, é, é mesmo, acho que eu vou fiscalizar lá, aí chegou lá, disse, eu vim fiscalizar aqui o senhor, seu Mané Potenso, aí o Mané disse, mas rapaz, por que o senhor veio fiscalizar eu? Não, porque disse que o senhor tem casa na praia, tem carro importado, tem tudo, aí o Mané Potenso disse, não, mas isso aí eu não consegui com o supermercado aqui não, seu fiscal, isso aí eu consegui fazendo uma postinha aqui, ou tá com lá, aí o fiscal disse, quem já viu rapaz, eu acabo de enricar com o negócio de aposta, aí o Mané Potenso disse, pois vamos fazer uma aposta eu e o senhor, o fiscal disse, como é a aposta, aí o Mané Potenso disse, eu aposto mil real com o senhor, como eu mordo o meu olho esquerdo, aí o fiscal olhou e disse, meu amigo, não existe isso não, tá apostado, casou lá, o Mané Potenso pegou o olho esquerdo dele, que era de vidro, botou na boca e mordeu, aí o fiscal disse, eita, o Mané Potenso disse, o senhor perdeu mil pra mim, eu ganho dinheiro assim rapaz, uma postinha aqui, eu taco lá, aí o fiscal disse, mas rapaz, me lasquei, o Mané Potenso disse, vamos apostar mais mil agora, como eu mordo o meu olho direito, o fiscal disse, mas rapaz, cego você não é, eu aposto na hora, puxou mais mil, botou lá, o Mané Potenso tirou a dentadura dele, mordeu o olho direito, disse, olha aí, tá vendo, o fiscal disse, mas rapaz, perdi mais mil, disse, pois é, eu ganho dinheiro assim, uma postinha aqui, eu taco lá, aí o fiscal disse, é rapaz, me lasquei mesmo, aí o Mané Potenso disse, vamos fazer outra aposta agora, o fiscal disse, apostar o que, disse, eu aposto cinco mil com o senhor, como o senhor tem hemorróida, o fiscal disse, tá meu amigo, eu aposto dez, porque eu não tenho hemorróida, aí o Mané Potenso, pois tá casado, casou os dez mil lá, aí o fiscal disse, e agora, vamos pro médico, pro doutor, aí o Mané Potenso disse, não senhor, o senhor vai arriar as calças, e eu mesmo vou fiscalizar aqui, que eu conheço quem tem hemorróida, ou não tem, o fiscal disse, tá bom então, aí arriou as calças, o Mané Potenso foi lá, começou a catucar, botou o dedão no fiofó do fiscal, catucou pra um lado, catucou pro outro, passou uma meia hora catucando, o fiscal disse, e aí, já viu que eu não tenho hemorróida? o Mané Potenso disse, é, realmente eu perdi mesmo, o senhor não tem hemorróida não, eu perdi meus dez mil reais, o fiscal disse, eu sabia que eu ia ganhar, eu não tenho hemorróida rapaz, o Mané Potenso disse, é, eu perdi dez mil reais pro senhor, mas eu ganhei cinquenta mil reais, daquele besta, daquela mercearia lá da frente, que eu disse pra ele, que quando chegasse um fiscal, ou pra me fiscalizar aqui, eu enfiava o dedo no fiofó dele, rapaz. Mas rapaz, Jesus preocupado com essas coisas de droga, aqui no Brasil, pediu os apóstolos dele, que descesse aqui no Brasil, e fosse em cada estado, e recolhesse uma amostrazinha de droga, né, que era pra ele fazer uma investigação, pra ver se acabava com essas coisas de droga, no Brasil, aí eu só sei que quando votaram, os apóstolos tudinho, aí o primeiro a bater na porta do céu, foi João, bateu lá na porta do céu, Jesus abriu, disse, João, o que tu me trouxe, João? Jesus, eu trouxe aqui uma cocaína, lá do Rio de Janeiro, que Fernandinho Beiramar me deu, pra o senhor dar uma olhadinha aí, Jesus disse, bote ali, que nós vamos investigar, aí chegou o segundo apóstolo, bateu na porta do céu, quando Jesus abriu, era Mateus, aí Jesus disse, Mateus, o que tu me trouxe, Mateus? Aí Mateus disse, Jesus, eu trouxe aqui um craque, que está sendo muito usado, lá em São Paulo, aí Jesus disse, bote ali do lado, que nós vamos investigar, aí disse, beleza, Jesus, com um pedaço, bateu na porta de novo, que Jesus abriu, era Paulo, disse, Paulo, o que tu me trouxe, Paulo? Jesus, eu trouxe aqui uma heroínazinha, lá do Espírito Santo, que está sendo muito usada, lá, aí Jesus disse, bote ali do lado, que nós vamos investigar, aí com um pedaço, bateu na porta de novo, quando Jesus abriu, era Pedro, aí Jesus disse, Pedro, o que tu me trouxe, Pedro? Pedro disse, Jesus, eu trouxe uma maconha aqui, lá de Pernambuco, que é muito plantada lá, Jesus disse, bote aqui do lado, Pedro, que nós vamos investigar, aí Pedro foi lá, e botou, com um pedaço, bateu na porta do céu de novo, quando Jesus abriu, era Judas, aí Jesus disse, Judas, o que tu me trouxe, Judas? Judas disse, eu trouxe a polícia, levanta as mãos, que vocês estão todos presos, moral da história, nunca confie num traidor, Alô pessoal, chegou a hora de dar muitas risadas, porque vem aí direto de Picuí na Paraíba, o Richard Gere nordestino, no oferecimento do bar, chove lá fora, aqui dentro só pinga, o humorista, Tonho dos Couros, ai Tonho dos Couros, me desmantelhe todinha, vai, ai, 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 eita rapaz, que coisa boa, nós fazendo mais um desmanteio, para vocês aqui, a fuleraia vai ser grande mesmo, tu vai morrer de rir, porque o desmanteio, ele é grande, certo, e nós vamos logo começar, dizendo para vocês, porque o meu nome, é Tonho dos Couros, né, o comicuzinho, né, esse negócio de humorista, não existe não, é o comicuzinho, tá certo, e porque Tonho dos Couros, acaba muita gente confundindo, diz que é Tonho dos Couros, e tudo, mas não é não, é Tonho dos Couros, certo, e eu vou dizer para o que, eu tinha uma loja, lá em Campina Grande, na Paraíba, de vender couro, entendeu, ai, eu botei na frente da minha loja, uma faixa assim, temos couro de todos os tipos, ai, chegou dois cabos lá uma vez, e querendo me desafiar, dizendo que eu não tinha couro de todo tipo, né, e aí fizeram uma aposta, lá do lado de fora, um caba de São Paulo, né, e o outro da Paraíba, que estava recebendo ele, e tudo, ai, chegou o Paulista lá, entrou lá, e disse assim, disse, eu soube que o senhor tem couro aqui, de todo tipo, e tudo, ai eu disse, tem meu amigo, aqui nós temos couro de todo tipo, o senhor aqui, ai o caba foi logo me desafiando, disse, logo assim, disse, eu sei que você tem couro, então me diga um negócio, couro de boi, eu sei que você tem, mas eu quero saber o seguinte, você tem couro de búfalo, ai eu digo, tenho aqui, ai estirei a pele de couro de búfalo lá, o homem olhou, ai disse, eita, é couro de búfalo mesmo, mas não é esse que eu quero não, eu quero saber se você tem, eu vou diminuir os animais, couro de viado, você tem, eu já fui ficando meio com raiva, ai abri uma pele de couro de viado, disse, olha aqui, couro de viado, esse é do bom, não é não, ele disse, é rapaz, esse couro é bom mesmo, mas não é esse ainda que eu quero não, o senhor tem couro de cachorro, de cão, de cachorro, pitbull, ai eu disse, tem, peraí, ai peguei, estirei a pele de couro de cachorro, pitbull, ai ele olhou e disse, mas rapaz, é que o homem não tem couro de tudo mesmo, eu vou diminuir aqui as peles, ele pensando assim, ai foi, ai disse, não, não quero esse não, eu quero outro couro, eu quero, você tem couro de galinha, ai eu já fui ficando irado, um minutinho que eu vou olhar aqui, aqui no depósito, viu, ai fui lá dentro, trouxe um couro de galinha, com pé e tudo, botei em riba do baicão aqui, só aqui, couro de galinha, ai ele olhou e disse, mas rapaz, o cabra tem tudo mesmo, eu vou diminuir, o senhor tem couro de passarinho, aquele galo de campina, tem, ai eu disse, peguei um couro de passarinho pequenininho, trouxe na mão, disse, olha aí o couro de passarinho galo de campina, ai ele olhou e disse, mas rapaz, o homem tem couro de tudo mesmo, mas ainda não é esse que eu quero, o senhor tem couro, o senhor tem couro de pulga, ai eu disse, tá danado rapaz, só um minutinho que eu vou olhar no estoque, fui lá dentro, ai cheguei, trouxe o couro de pulga, disse, olha aqui, couro de pulga, botei assim, na ponta do dedo, botei em riba do balcão, ele olhou e disse, mas rapaz, o homem tem couro de tudo mesmo, mas não é esse que eu quero não, o senhor tem couro de chato, aquele bichinho que dá assim nos cabelinhos e tudo, ai eu disse, couro de chato, um minutinho que eu vou olhar no estoque, fui lá dentro, ai voltei já com o microscópio e o couro de chato lá, ele olhou pelo microscópio, olhou assim, mas rapaz, não é couro de chato mesmo, eu digo, pois é rapaz, aqui nós tem couro de tudo, o homem foi pegando o ar, e disse assim, disse, o senhor tem couro de pênis, couro de pinto, tem? ai eu disse, um minutinho, que eu vou olhar ali no estoque, ai fui lá dentro do estoque, voltei e disse, o senhor pode me acompanhar aqui no estoque, por favor? ai o cabra disse, mas por que eu vou ter que ir aí no estoque? não, é porque é o seguinte, o couro de pinto que eu tenho aqui, é contrabando, o senhor vai ter que levar dentro do fiofó, sabe? pois é rapaz, então agora nós vamos de música, tá certo? vamos cantar uma música para vocês aqui, que é um desmantelo grande só, que nós aprendemos essa música na feira, aí olha o desmantelo como é, já já nós volta com mais fuleiragem para tu, he 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 quem já passou na feira de São Cristóvão, não deixou de assistir o comércio que é divino, lá você encontra de tudo, pirulito de zorro, quebra queixo salgadinho, panela de barro, picolé do China, violão quebrado, cavaquinho de segunda mão, mas no meio dessa confusão, a grande atração, é o vendedor de socador de alho, é o socador de só caralho, é o socador de só caralho, é o socador de só caralho, o que mais vende na esquina é o socador de só caralho, é o socador de só caralho, alho, é o socador de só caralho, alho, é o socador de só caralho, o que mais vende na esquina é o tado socador de alho, Quem já passou na feira de São Cristóvão Não deixou de assistir o comércio que é divino Lá você encontra de tudo, pirulito, desorro Quebra queixo e salgadinho, panela de barro, picolé do China Violão quebrado, cavaquinho de segunda mão Mas no meio dessa confusão, a grande atração É o vendedor de socador de alho É o socador de só caralho É o socador de só caralho É o socador de só caralho O que mais vende na esquina é o socador de só caralho É o socador de só caralho Alho, é o socador de só caralho Alho, é o socador de só caralho O que mais vende na esquina é o tardo socador de alho Eita rapaz! Agora vamos entrar nas histórias de Mané Putêncio Pense num matuto de irmã telado, rapaz É o tal do Mané Putêncio, olha Uma vez ele montou um negócio de jogar os busos Fazer uns catimbó da Bahia, aqueles negócios todinhos Lá no Conde, ali perto de Jacumã Onde tem uma praia lá chamada Tambaba Praia de Nudismo, ó Boa, que é danada Aí foi um casalzinho na praia de Nudismo lá E o caba com a mulher muito bonito Esse negócio todo Entrou lá, ficou nu com a mulher Foi tomar banho no mar Deixou a mulher na areia fazendo um castelinho e tudo Nua, né? Entrou um sirizinho daquele pequenininho Rapaz, dentro do negócio da mulher do caba, ó A mulher se levantou e começou Ai meu marido, ai meu amor O que danada é isso aqui no meio das minhas pernas Era uma agonia no meio das pernas da molesta Aí o marido disse, mas meu amor, vou levar você ali no doutor Botou a mulher dentro do carro, levou no médico lá Em Jacumã, quando o médico examinou Olhou pra lá, olhou pra cá e disse Isso aqui, entrou um sirizinho aqui no negócio da sua mulher E tem que fazer uma pequena incisão, uma cirurgiazinha Pra poder tirar o sirizinho O caba disse, você é doido, doutor Você acha que eu vou fazer um negócio desse? Cortar o negócio da minha mulher? Não, não deixo não, doutor Aí o doutor disse, então o único jeito que tem É o senhor levar ali em Mané Putenso Que ele faz uma reza lá os negócios E pode ser que o sirizinho saia Agora desse jeito não sai não Aí o caba foi, levou a mulher lá em Mané Putenso Quando chegou lá, rapaz Mané Putenso disse, já sei Já vi tudo, a sua mulher com essa agonia no meio das pernas Isso daí foi um sirizinho que entrou O caba disse, mas o senhor sabe mesmo, Mané disse Eu sou especialista em tirar isso aí, rapaz O caba disse, como é? Mané Putenso disse, olha, quem vai fazer isso aí é o senhor Não sou eu não Aí o caba disse, como é que eu vou fazer? Mané Putenso disse, olha, o negócio é o seguinte O senhor vai introduzir o pinto do senhor No negócio da sua mulher Quando chegar lá dentro, o sirizinho pegar na cabeça do pinto do senhor O senhor puxa de vez, sabe? Quando o senhor puxar, eu estou aqui com esse pau do lado de fora Eu meto o pau no sirizinho O caba disse, vai te lascar que eu vou fazer uma porra dessa, rapaz Se eu botar o pinto lá O sirizinho morder meu pinto, eu puxar O senhor acertar esse pau no meu pinto Eu estou lascado, não vou fazer isso não, rapaz Aí Mané Putenso disse, pronto Se o senhor não quer fazer, eu posso fazer pelo senhor, né? Aí o caba disse, vai te lascar que eu vou deixar tu fazer um negócio desse com minha mulher, rapaz Aí Mané Putenso disse, não, mas eu faço com todo respeito Aí o caba disse, não, já que é com respeito, vem, faça Me dê o pau que eu seguro aqui Aí disse, eu vou meter o pau quando esse caba puxar esse negócio Aí Mané Putenso tirou o troço pra fora Quando o caba viu aquele negócio Mané Putenso que era meia grande, rapaz O caba queria se arrepender E Mané Putenso disse, agora não tem mais jeito não É assim, aí ajeitou a mulher do caba Aprumou, que acunhou, rapaz Aí puxou, o caba levantou o pau Quando Mané Putenso viu o caba com o pau levantado Acunhou de novo Aí o caba ficou triste, Mané Putenso puxou O caba levantou o pau, Mané Putenso botou de novo Aí Mané Putenso puxou O caba levantou o pau Mané Putenso aprumou de novo e acunhou Ficou, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem O caba disse, ei, rapaz Você não disse que era só uma vez pra tirar o siri? Mané Putenso disse, não, agora eu mudei de ideia Vou matar ele imprensado, rapaz Ei, tu tá de Mané Putenso e a desmatelada mesmo Um dia ele tava na rua, né, lá em Picuí Aí chegou uma mocinha e perguntou pra ele Disse, ô Mané, o senhor sabe com quantos paus se faz uma canoa? Ele disse, bem, uma canoa eu não sei não Mas minha irmã, só com um pau só Ela já conseguiu uma mansão, um apartamento Uma casa na praia e um carro importado E falar em carro importado, rapaz Não é que Mané Putenso foi trabalhar Numa concessionária da Mercedes, rapaz Lá no Rio de Janeiro, olha Aí trabalhando lá na concessionária e tudo Aquele negócio de vendedor, olha Chegou uma madama lá pra olhar um carro Daquelas Mercedes que não tem bunda, né Aí sentou lá, chegou perto Aí pediu pra Mané atender, Mané atendeu Aí ela disse, é porque eu queria conhecer esse carro e tudo Mas ela tinha comido uma feijoada Daquelas que os cariocas gostam e tudo Tava com a vontade de soltar uns peidinhos e tudo, né Quando ela entrou no carro pra conhecer Mané Putenso abriu a porta Porque ela sentou Aí soltou um peito dentro do carro Naqueles bancos de couro da Mercedes, né Aí, rapaz, ficou com uma vergonha Olhava assim, de ave maria Deus queira que esse vendedor não entra aqui agora, né Mané Putenso entrou pela porta de trás Pra mostrar o panhal do carro pra ela Sentou no banco de trás Aí ela olhou assim e disse Moço, quanto é que custa esse carro? Ele disse, eu não vou dizer a senhora quanto é que custa, não Porque a senhora não sabe nem o preço Já peidou quando souberra se cagar todinha Rapaz, mano, né Morava numa favela lá no Rio de Janeiro Logo quando ele chegou, né E morava com a Adonia e Bafo de Onça Que era um amigo deles Que veio lá de Picuí com eles e tudo, né Quando, rapaz, um dia ele estava naquele barraquinho da favela Aquele barraquinho apertadinho, né Só cabia os três mesmo, rapaz Só cabia o colchão pros três dormir Um lençol sozinho pros três Bafo de Onça Tinha aquele bafo, né O caba tinha um mau hábito de lascar Aí quando foi na primeira noite que eles foram dormir lá e tudo Aí chegou, quando se cobriram lá Aí Mané Putenso olhou pra Bafo de Onça assim Tu bate palma, tá certo Aí a gente se cobra, eu e a Adonia Aí, meu amigo, tu fala o que tu quiser Tá certo Aí Bafo fez só o sinal de positivo Quando foi lá pra de madrugada, rapaz Bafo bateu palma, né Aí Mané Putenso se cobriu com a Adonia Aí diz assim Pronto, Bafo, pode falar Ele diz Não, rapaz, é só pra dizer que eu peguei Rapaz, Mané Putenso uma vez Aí deu brabo naquelas bancas de jogo de bicho Aí os dois segurança pegaram ele Levaram lá pra riba da favela E botaram o bicho lá Chegou lá, tinha um negão com o nome de Chicão Aí chegaram lá e disseram Chicão, o chefe mandou pegar esse Paraíba aqui E dar uma enrabadinha nele O negão batendo um ferro lá Com aquele negócio todo Com o matelão batendo um ferro Olhou assim e disse Batei lá de lado Isso daqui é pouco, eu ajeito ele Aí Mané Putenso ficou lá todo aperreado E aí os cabas saíram Mané Putenso disse Seu Chicão, pelo amor de Deus, seu Chicão Não vai fazer isso com ele, não, rapaz O senhor quer quanto pra não fazer isso com ele Descala a boca, rapaz Aí com dois minutos depois Lá vem os cabas de novo Com o cara que pegaram lá Disse, olha Chicão O chefe mandou pegar esse caba aqui Cortar o braço dele Porque ele tava querendo Dar brabo ali na boca de fundo também Descortasse um braço dele aí, viu Aí desbota ele aí de lado Daqui a pouco eu ajeito ele Aí os cabas saíram Aí com cinco minutos depois Trouxeram o outro caba, né Seu Chicão, o negócio é o seguinte, olha O chefe mandou o senhor pegar isso aqui Arrancar as duas pernas dele Porque esse caba aqui Tava querendo concorrer com a gente Na boca de fundo ali, viu Aí Chicão disse Corta ele aí de lado Daqui a pouco eu ajeito ele Só batendo ferro lá, sabe Aí quando foi lá Pra as tantas, rapaz Aí Mané Putense chegou E disse assim Diz Seu Chicão Olha, eu sei que o senhor É um homem muito ocupado Mas eu só tô querendo lembrar o senhor Que eu sou aquele rapaz Da enrabadinha, entendeu Putado Mané Putense Não tinha aparelho não, rapaz O homem trabalhou numa loja Daquelas que vendia de tudo E a loja tinha uns tapetes bonitos Nos negócios Ia passando uma menina Viu um tapete estirado na frente da loja Aí disse Ô moço Quanto é que custa esse tapete? Ele disse Olha, esse tapete custa seiscento real Ave Maria Eu só tenho cento e cinquenta Ele disse É, mas tudo tem um preço, né? Eu posso dar de graça Esse tapete à senhora Ela disse Como assim? Ele disse Se a senhora aguentar Dá um anzinho Em riba do tapete Sem peidar Eu lhe dou de graça Ela disse Ave Maria Moço Pelo amor de Deus Quer ou não quer? Ela disse Quero, quero Eu vou Aí ele baixou as portas da loja A gente tirou o tapete A menina tirou a roupa Bonita Que só, rapaz Deitou-se lá Mané Putêncio Quando tirou a roupa dele Que ela olhou O tamanho do troço Mané Putêncio Queria se arrepender Mas não teve mais jeito não Mané Putêncio Sacunhou, rapaz A menina olhou assim E segurou Mas não aguentou não Peidou Foi chorando pra casa Mas mãe O homem me enganou Eu ia ganhar o tapete Só pra dar um anzinha com ele Mas o negócio do homem Era grande demais Ele disse Que a senhora se não pegasse Ah mãe, mas eu peguei Aí a velha olhou Mas minha filha Deixa que mãe resolve Uma besteira dessa Mãe vai lá e resolve Mas a senhora vai mesmo Mãe Eu vou Deixo com eu Foi lá e disse O senhor disse Que dava o tapete A minha filha Se ela não pegasse Dá eu também Aí Mané Putêncio Estudou na hora Ela disse Então tá bom Vamos lá Mané Putêncio Abaixou as portas da loja Botou o tapete lá A velha tirou a roupa Aí disse Mas eu só queria ver Meu filho Eu tenho 30 anos De experiência nesse negócio Quando você vinha com isso Aí eu vou prender a respiração Que eu queria ver eu pegar Aí Mané Putêncio Tirou o troço pra fora assim Que a velha viu rapaz Queria se arrepender Porque o troço era grande Sabe Aí Mané Putêncio Sacunhou Quando foi passando Na metade A velha prendeu a respiração Mas não aguentou não Pegou Foi pra casa Mas minha filha O troço do homem É grande demais rapaz Eu não consegui Tomar um tapete não Aí a avó da menina Tava se balançando Numa cadeira de balanço Lá na sala né Aí disse Mas minha filha Deixa que vovó Vai lá e resolve Aí a menina disse Mas vó senhora Vai lá mesmo vó Mas menino Eu tenho 80 anos Só nessa vida Minha filha Deixa que vovó Vai lá E resolve esse problema Pra vocês Aí a avó foi lá rapaz Quando foi duas horas Lá vinha a avó De volta com o tapete Enrolado debaixo do braço Aí a menina começou A vibrar Seja mãe Vó conseguiu Lá vem vó com o tapete Aí a avó disse Mas minha filha Eu não consegui não Eu trouxe o tapete Foi pra lavar Eu me carguei todinha O marketing foi inventado Por um homem do nordeste Que apesar de não ter estudado Sempre foi um cabra da peste Inteligente Desenrolado Fabricou prego No sudeste Numa cidade religiosa Começou a fabricação Era muito bom de prosa Vendia toda a produção Andava loja por loja Fazendo a divulgação Botei o nome de Adonia E pra as vendas reforçar Pensou em botar um dia Seu nome pra divulgar Pregos Adonia O melhor prego que há As vendas foram crescendo E Adonia se empolgando O povo todo vendo E ele só inventando Um dia Padre Heleno Ia na rua passando Quando avistou um hortidó Com Jesus pregado na cruz E ainda pra ser pior Debaixo dos pés de Jesus Uma frase que dava dó Pregos Adonia Dois mil anos de garantia O padre ficou irado Passou um sermão em Adonia Chamou de cabra safado Disse que ele não podia A imagem de Jesus ter usado Aí no outro dia O hortidó tava mudado Tinha a imagem de Jesus Com o braço pregado E a outra mão solta da cruz Acenando para o lado E essa frase nos pede Jesus Adivinha minha filha Em qual mão foi usada O prego Adonia O padre chamou o bispo Foram os dois passar o sermão Adonia ouviu calado E jurou compreensão Chamaram até o delegado Pra reforçar o carão Foi outra vez mudado Danado o hortidó Porém Jesus não foi usado Pois a cruz estava só Mas tinha uma frase de lado Com a letra bem maior Se o prego fosse Adonia O cara não fugia Mas rapaz E agora história de casal Meu amigo É de lascar um troço desse Vamos logo começar aqui É isso que o cabra chegou no médico No doutor né Aí chegou pro doutor E disse assim Doutor Tô muito doente Vim fazer uns exames aqui Com o senhor Aí o doutor examinou o cabra todinho Enquanto terminou Disse meu amigo Eu vou dizer um negócio do senhor Pelo resultado dos exames aqui O senhor só tem seis meses de vida Viu Aí o cabra disse Mas doutor E o que é que eu faço Doutor seis meses de vida E agora como é que vai ser minha vida O doutor disse Se eu fosse você Eu casava logo com uma mulher Véia Chata e feia Aí o cabra disse Mas doutor Por que é que eu vou casar Com uma mulher Véia Chata e feia Isso é porque vai ser Os seis meses mais longos Da sua vida E a mulher chegou no dentista Foi logo entrando Tirando a roupa Ficando nua O dentista estranhou Ela sentou naquela cadeira Aí o dentista olhou assim Ela nuazinha Sentada na cadeira Minha senhora Acho que a senhora Se enganou O ginecologista É aqui vizinho Aqui é dentista A senhora se enganou É na porta vizinha aqui Ela disse Não doutor É aqui mesmo Mas por que minha senhora Aqui a senhora tirou a roupa Eu sou ginecologista Não sou dentista Não porque o senhor Não está lembrado de mim Eu tive a semana passada Aqui com meu marido Aí o dentista olhou assim Ah agora eu me lembrei A senhora teve a semana passada Com seu marido Ah mas eu botei Uma dentadura nova nele Pois é doutor Procura aqui Acho que ela está aqui Ah rapaz E no quartel da polícia Também acontecem os desmantelos Doidos né rapaz Inventaram no Espírito Santo, o saudade chegou rindo demais, sabe lá Aí o sargento olhou e disse, ô senhor, você tá rindo por quê, saudade? Sabe, sargento, eu vou contar pro senhor, rapaz Ontem de noite eu cheguei em casa, tava fazendo amor com minha mulher Aí na hora que eu tava quase chegando lá no orgasmo, rapaz Eu peguei o revólver e inventei dar um tiro pra riba PEM! Rapaz, a mulher deu um tranca no chibiu Foi aquele orgasmo de lascar, entendeu, sargento? Foi bom, mas internacional, nunca tive um orgasmo daquele Sargento disse, não me pense numa ideia boa Eu vou fazer isso com minha mulher em casa Aí o sargento disse, faça, sargento Quando foi no outro dia o sargento chegou Aí o sargento disse, e aí, sargento, deu tudo, beleza O sargento, numa tristeza, a mulher, ele disse, rapaz, deu não O negócio foi ruim demais O sargento disse, por quê? Ele disse, olha, o negócio é o seguinte Eu tava fazendo meia nove com minha mulher Na hora que eu tava quase chegando lá no orgasmo Eu peguei o revólver e dei um tiro pra riba PEM! Rapaz, na hora que eu atirei, o tiro furou o teto do apartamento Atingiu o vizinho de riba, rapaz A mulher teve um susto, o cachorro da mulher, tá, rapaz Cagou minha cara todinha, rapaz Mordei o meu pinto e ainda saiu um filho da mãe Lá de dentro do armário Não me mate não, não me mate não, pelo amor de Deus Rapaz, e Alessandro, Lele, meu amigo velho, rapaz Que vinha lá de São Paulo, trouxe a mulher dele lá de São Paulo, né E chegou em Vitória na praia Foi passear com a mulher A mulher daquela mulher gorda, quadrada, né Parecia uma máquina de lavar roupa Aí ela disse, Alessandro, meu amor Compre um biquíni daquele pra mim pra eu ir pra praia Ele olhou e disse, pra quê? Pra tu usar nesse corpinho de máquina de lavar roupa, é? Mas agora lascou mesmo Chegou mais na frente, ela viu um cabra vendendo aquelas cangas na praia Aí disse, Alessandro, meu amor Compre uma canga dessa pra mim pra eu enrolar aqui na cintura Ele disse, pra quê? Pra cobrir esse corpinho de máquina de lavar roupa, é? Aí ela olhou e disse, é, tá bom Bem triste quando foi de noite em casa, ela deitada Alessandro chegou, foi se encostando por trás Aí foi se encostando, chegando, 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 chegando Aí ela disse, o que é que você quer? Ele disse, vamos logo botar essa máquina de lavar roupa pra trabalhar Ela disse, não, uma trouxinha desse tamanho A gente lava na mão mesmo Ah, rapaz, aí o cabra chegou em casa, né? Pense num desmantelo grande A mulher disse, meu amor Eu tenho uma notícia boa Uma ruim, uma terrível pra te dar, olha Aí ele olhou assim e disse Mas que notícia boa, ruim, terrível Ela disse, é, meu amor Depois começa logo pra ele, a boa Ela disse, a boa é que a nossa filha, Juliana Tá trabalhando, ó Ele disse, mas que coisa boa Aí tem uma notícia ruim Ela disse, tem, tem uma notícia ruim Ele disse, e qual é? Sei que ela tá trabalhando naquelas casas de dar massagem De fazer massagem nos homens, entendeu? Ele disse, avi Maria Ainda tem uma notícia mais ruim que essa, uma terrível Ela disse, tem, meu amor Se qual é? É porque seus amigos que jogam pelada com você Tá tudo indo pra lá E o cabra chegou no médico, rapaz E foi logo se queixando Mas, doutor, rapaz Eu tô com um problema sexual muito grande Aí o doutor disse, o que foi, meu amigo? Ele disse, não, doutor É porque quando eu dou a primeira, é beleza Sabe, doutor? A segunda ainda é mais ou menos Agora a terceira, doutor Me dá uma dor de cabeça Um ataque cardíaco A vontade de vomitar da mulher, tá? Aí o doutor disse, homem, rapaz E por que que o senhor não para na segunda? O senhor não pode não, doutor Porque a terceira é com a mulher de casa, rapaz Eita, aí o marido chega em casa A mulher tá ralafritando o ovo na cozinha O marido vai logo gritando, né? Cuidado, cuidado, cuidado Joga mais óleo aí, joga mais óleo, rapaz Vai grudar no fundo Cuidado, vira, vira, vira Olha o sal, não esquece do sal, viu? Aí a mulher fica irritada Você tá ficando doido, é? Você tá ficando doido Você tá pensando que eu não sei nem fritar um ovo, é? Aí ele responde, você não Isso é só pra você ter uma ideia Como é que eu me sinto Quando eu tô dirigindo Que você tá do meu lado Eita, rapaz O caba ia no shopping Olhando pra um lado Olhando pro outro Olhando pra cima De repente dá uma esbarrada no outro caba, né? Acaba olhando pra ele Mas rapaz, você tá ficando doido Não olhando nem por onde anda, é? O outro disse Não, meu amigo Desculpa aí, rapaz Que eu tô procurando a minha mulher, ó Ele disse Mas isso é uma coincidência danada Eu também não tô procurando a minha Mas rapaz, e como é a tua? Ele disse Ah, a minha é uma louro assim de um metro e oitenta Mais ou menos Tem um bundão Tá usando uma mini saia Tem um zóio azul Tem uns peitão meio grandão assim E a tua, como é que é? Não, esquece a minha Vamos procurar a tua Que é a melhor, rapaz Rapaz, e a Alessandra? É aquele caba metido a marcha e tudo Aí chegou do trabalho em casa A mulher tava chorando demais E foi logo dizendo a eles Alessandro A nossa empregada Ele disse Isso é problema seu Ela disse Ela está grávida, meu amor Isso é problema dela Ela disse Que o filho é seu Isso é problema meu Eita, rapaz Casalzinho novinho Bonitinho Toda Menina linda, rapaz Os dois fazendo amor na cama e tudo Aí chegou Entrou um ladrão dentro de casa Aí foi lá no quarto Foi logo dizendo Ei, é um assalto E aqui Estamos rendidos os dois E tudo E aqui amarrou a menina na cama Amarrou o marido Numa cadeira na frente da cama assim E foi lá Chegou perto da menina Foi logo fazendo um fungadinho No ouvido dela Aí foi lá pra dentro do banheiro Aí o marido chegou E disse Meu bem Esse cara devia estar preso Há muitos anos Sem ver mulher e tudo Se ele quiser fazer amor com você Não resista não Ele pode querer lhe estrupar E tudo, meu amor Não resista não Que eu tô aqui do outro lado Não posso fazer nada Mas eu vou fazer de conta Que nem tô vendo, meu amor Olha Pra nossa segurança Pra ele não fazer mal a gente Pode dar a ele Faça o que ele quiser, meu amor E sempre lembre de uma coisa Que eu lhe amo Seja forte, benzinho Eu lhe amo, viu Aí ela disse Não, meu amor Ele só chegou no meu ouvido aqui E disse que achou você Um gatão E perguntou se tinha Vaselina no banheiro Benzinho, seja forte Eu te amo, viu Eita, rapaz Olha O pai com três filhas gêmeas Uma mais bonita do que a outra Inventaram as meninas No colégio De se casar, né Arrumaram os namorados lá Inventaram de se casar e tudo Aí o velho chegou e disse Olha O negócio é o seguinte Eu até posso deixar Vocês se casar Agora vocês vão me prometer Que vão morar aqui em casa mesmo Eu vou fazer uns apartamentos aqui Vocês vão morar tudo aqui A menina disse Mas pai Não, não discuta comigo não Não quero minhas filhas longe de mim não Elas disse Tá bom Concordaram Aí o velho fez a festa de casamento e tudo Na noite de núpia E o velho foi ouvir O que é que as meninas Estavam fazendo, né Foi no quarto da primeira Aquela gritaragem da molesta Ele botou o ouvido no quarto da segunda Era uma cantoria danada Aí ele foi no quarto da terceira Botou o ouvido Silêncio maior do mundo, né Aí o velho passou a noite Quando foi no outro dia de manhã As meninas saíram para ir fazer café Para o marido Para levar no quarto O velho chegou e disse Mas minhas filhas Eu cheguei no quarto de vocês E vi uns negócios estranhos Cheguei no seu quarto Minha filha E você estava gritando O que foi que houve? Disse Pai O senhor sempre nos ensinou Que na hora da dor A gente gritasse Não era, pai? Ah, tá bom, minha filha E por que você estava cantando, minha filha? Ah, pai O senhor sempre nos ensinou Que na hora da coisa gostosa Quando a coisa estivesse boa A gente cantasse Não era, pai? Ah, minha filha Tá bom E você, minha filha Por que você estava em silêncio? Ah, pai O senhor sempre nos ensinou A nunca falar de boca cheia Não foi? Ei, que agora as mulheres Têm umas tecnologias diferentes, né? As mulheres agora Não inventam mais Que tá com dor de cabeça Esse negócio Quando não quer fazer Eu desmantê-lo, né? A mulher estava lá Com aquele bundão Pro lado do marido Aí o marido foi se encostando E foi ajeitando E disse Ei, minha filha Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos que eu quero Vamos, vamos, vamos Ela disse Meu amor Pare com isso Ele disse Homem, deixa de besteira Vamos logo Chega aqui Eu tô aqui pertinho de você Meu amor Pare com isso Eu não quero não Mas por quê? Porque eu marquei ginecologista Pra amanhã de manhã Aí ele pensou assim Uns dois minutinhos Aí foi encostando Perto do pescoço dela Perto da cabeça Minha filha Você marcou dentista pra amanhã? Marcou, marcou, marcou Chega, chega, chega E aquele negão Daquele estourado no grosso Assim, dois por dois Daquele macho demais, né? Chegou em casa e disse Oi, mulher O negócio é o seguinte Sexta-feira Festa a fantasia Lá da empresa E eu tenho que botar Pra lascar lá Faça uma fantasia Pra mim Porque, ó Eu tenho que chegar Arrasando lá na empresa Viu? Aí a mulher disse Tá bom, meu amor No outro dia o negão Chegou e disse E aí Fez a fantasia? A mulher disse Fiz, meu amor Tá ali estirada na cama Quando ele chegou Era uma fantasia De super-homem, ó Ele olhou assim Aí disse Mas você é muito imbecil mesmo, né? Você faz uma fantasia De super-homem pra mim Você já viu algum super-homem preto Alguma vez na sua vida, mulher? Deixa de ser imbecil, rapaz Olha, amanhã Faça uma fantasia Que preste Porque senão eu dou Uma surra, viu? Ela disse Tá bom, meu amor No outro dia Quando ele chegou Aí disse E aí Mulher fez ou não fez? Ela disse Fiz, meu amor Tá ali Quando ele chegou Era uma fantasia De hobby Com capa e tudo, ó Negão olhou e disse Mas tu é muito imbecil mesmo, viu? Uma fantasia De hobby, rapaz Hobby além de branco Era viado Você já pensou Vou ser motivo de gozação Lá na empresa Faça uma fantasia Pra mim amanhã Porque senão eu dou Uma cacete grande, mulher Ela disse Tá bom, meu amor Quando foi no outro dia Que ele chegou Aí ela disse Meu amor Eu tenho uma surpresa Pra você Como hoje é o dia da festa Eu já fiz três modelos De fantasia pra você Vamos ali olhar Ele disse Que danado De três modelos é esse? Ela disse Vem cá, chega Foi lá Mostrou em riba da cama Tinha três botão branco Um cinturão branco E um pedaço de pau Assim, mais ou menos De meio metro, sabe? Aí ele olhou assim E disse Que mulan está de fantasia Essa aí, mulher? Ela disse É três modelos, meu amor Olha, vou explicar pra você Esses três botão Você pode assim Pregar no peito E ir de dominó, sabe? Se você não gostar Dos três botão branco Você pode pegar o cinturão branco Enrolar na cintura E ir de biscoito negresco Entendeu? Se você não gostar Dessa fantasia Você pode pegar o pau Enfiar no fiofó Aí você vai Picolé chica bom Tô querendo navegar E aí, sertão E aí, sertão Nesse mundo virtual Sou internauta do sertão.br Compilei a voz do jegue No sistema linear Dois microchips com 80 mili-bit Mega-rates, biligate Microsoft, software E por mais que embole a língua Feito um gringo Só se fala, só fué Eu capricho na pronúncia americana Mas só digo redué Daquele e-mail que usou 10 megabytes Enviei para o seu site Uma mensagem especial Agora ando todo informatizado Já estou conectado Com a rede mundial E eu vou cadastrar os bode Desse menino Num programa digital Que é pros bichos Bater papo pela web Aproveitando o portal Até a mensagem que mandei Viu internet É pra saber se um disquete Pode o dóis configurar O rato diz que tinha vírus Deu cacete Peguei ele Dei cachete Comei um bolinho de chá E o bicho Bufou feio Meu cumpade Fez fumaça pelo ar Se tremeu E explodiu Soltando fogo Pra em seguida parar Com a CPU Promovi uma varredura Pra que a mãe Pra mim fez jura Que tá tudo no lugar Mas o curral E os bois Já planilhados Foram todos deletados Que é pra moda E complicar Eu já tô ficando doido Cabra véio Com essa máquina infernal Deu o nome O meu juízo Que até hoje Não consigo desatar Aperto o rato E me informo Na telinha Que as patas E as galinhas Já não querem mais deitar Não tem mais ovos Não tem mais pinto novinho Minha roça Tá virando Um mostrengo virtual Onde tudo é de mentira Nesse mundo Muda todo o visual Mas deixou Minha rosinha Tão bonita De prefiro E de frontal É sertão Tô querendo navegar É sertão Nesse mundo virtual É raio laser Impressora Formulário Jabrezinho Escapulário Que é pro santo Ajudar É microdado Cereal E paralelo Pesquisar Quantos bruguelos Arribação Vai aniar É transferir Comprimir É capiar Vou comprar Matar bicheiro E aplicar Numa rua É peristal Periférico Analógico Interfase Candinheiro Esse programa Eu vou fechar E agora A piada infantil É as histórias De Sininho É bom demais Sininho foi tomar banho Com a mãe dele Nunca tinha tomado banho Com a mãe dele Aí olhou assim A mãe dele nua Dentro do banheiro Aí disse Ô mãe O que é isso É mãe Aí a mãe dele olhou E disse Meu filho Isso aqui é uma coisinha Que seu pai adora Aí passou uns dias E tudo Quando foi na hora da janta Ele sentou na mesa Aí olhou assim E disse Ô mãe O que é que vai ter Pra jantar hoje Aí a mãe gritou Lá da cozinha Uma coisinha Que seu pai adora Ele disse Com cabelo e tudo O moleque Se nem era Desmantelado demais Chegou pra mãe dele Um dia E disse assim Diz Ô mãe Por que é que as mulheres Só se casam de branco Ah meu filho É porque é um dia De muita alegria É o dia mais feliz Da vida delas Aí o moleque Conclui Na mesma hora Desse jeito Diz Ah mãe Então é por isso Que o homem Só se casa de preto Eita rapaz O moleque sininho Chega na sala de aula Né professora Telezinha E pergunta pra eles Ô sininho Me diga uma coisa Qual é a profissão Do seu pai Ah professora O meu pai Ele é caminhoneiro Ah muito bem Meu filho E a profissão Da sua mãe É substituta Substituta Meu filho Eu nunca ouvi falar Nessa profissão O que é que sua mãe Faz no dia a dia Ah professora Ela fica rodando A bolsinha Na esquina Ah meu filho Então isso aí Não é substituta Ela é prostituta É não professora É substituta mesmo Prostituta É minha tia Porque ela tá doente Aí mamãe tá substituindo O moleque Tinha umas presepadas De lascar Né papai Uma vez Ele chegou Na sala de aula A professora Terezinha Perguntou A um coleguinha dele Pedrinho Diz Pedrinho Me diga uma coisa Pedrinho Você tem medo De alguma coisa Quando você vai dormir Aí Pedrinho Diz Ah professora Eu tenho Eu tenho medo Da mula sem cabeça Ô meu filho Mula sem cabeça É uma lenda Isso não existe Não Tá bom professora Mariazinha Você tem medo De alguma coisa Quando vai dormir Ah professora Eu tenho Eu tenho medo Do saci pererê Saci pererê É uma lenda Minha filha Não tenha medo Disso não Tá bom professora Sininho Você tem medo De alguma coisa Quando vai dormir Ah professora Eu tenho Eu tenho medo Do malamém Malamém Eu nunca ouvi falar Nisso meu filho O que é o malamém É todo dia Quando eu vou dormir Aí mamãe chega Vai rezar e diz Não nos deixeis cair Em tentação Mais livranes Do malamém Mas rapaz Não é que o moleque Também foi guia de cego Guiando o cego Aderado pela rua Lá de picuí Aquele desmanteio Todinho Uma vez o cego Ganhou um quilo De queijo E ficou com ciúme Do queijo Da moleque Sininho foi lá Tirou o queijo De dentro da sacola Do cego E começou a comer o queijo O cego notou Que o queijo Estava diminuindo E tudo Chegou e disse Sininho seu safado Você está comendo Meu queijo Não está Aí Sininho disse Não cego Eu não estou comendo Seu queijo Não rapaz Você está comendo Meu queijo Moleque safado Bota sua boca Aqui para eu cheirar Aí Sininho disse Não estou comendo Bota sua boca Aqui para eu cheirar Rapaz Aí o moleque Pegou O moleque Era muito sem vergonha Pegou e arreou As calças Em vez de botar a boca Botou o feio Para o cego Cheirar Quando encostou Assim a bunda Na venta do cego Aí o cego Cheirou assim E veio Moleque safado Você está comendo É merda Rapaz Rapaz E o moleque Arreou muito A professora Teresinha Uma vez Em uma aula De matemática A professora Dando aula E ele conversando Lá atrás Porque moleque Vim só senta Lá atrás A professora Viu que ele estava Conversando Aí foi logo Chamando a atenção Dele E perguntando assim Sininho Me diga Quantos ovos Tem uma dúzia O moleque Não estava Prestando atenção A aula Aí não sabia De nada Aí foi logo Dizendo Sei não Professora Ela disse Pois eu vou Botar zero Em você aqui Viu Aí ele saiu Muito chateado Para casa E passou Na frente De um chiqueiro Aí olhou os porcos Lá Olhou assim Aí passou Teve um interno No outro dia Ele chegou Na sala de aula Aí para ver Se a professora Era sabida Ele foi logo Perguntando A professora 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 A senhora Sabe quantas Tetas tem Uma porca A professora A professora Diz Não Sei não Sininho Viu professora Onde a senhora Me pegou Pelos ovos E hoje Eu peguei A senhora Pelas tetas Rapaz O moleque Sininho Aperriou muito Aquela coitada Daquela professora Teresinha Uma vez Na sala de aula Ela vai E pergunta Para ele Sininho O que é que você Quer ser Quando crescer Ele diz Eu quero ser Punk Professora Mas punk O que é que faz Um punk Meu filho Um punk Bebe cerveja Andar de moto E coma Mulher Aí a professora Ficou brava demais Mandou ele Para a secretaria Mandou dar uma Suspensão nele O moleque Chega em casa Vai logo Para se desculpar Com a mãe Vai logo Dizendo O que foi Que houve Mãe Mãe Eu tomei Uma suspensão Na escola Só porque Eu fui dizer Que quando eu Crescer Eu queria ser Punk Mas punk Meu filho O que é que faz Um punk Um punk Bebe cerveja Andar de moto E coma Mulher A mãe Ficou brava demais Deu uma surra Nele Botou ele De castigo E ele ficou Umas horas E tudo Mas ficou pensando Depois que ele Pensou muito Aí voltou Para se desculpar Com a mãe Dele E disse Mãe 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 Eu mudei De ideia Mas o porquê Você mudou De ideia Você agora Quer ser o que Meu filho Quando crescer Eu resolvi Ser um punk Junho Um punk Junho Meu filho O que é que faz Um punk Junho É um punk Junho Ele anda De bicicleta Toma guaraná E bate Rapaz Menino É um troço Desmantelado Mesmo Uma vez Na escola Inventaram Um campeonato De mentira Olha mesmo Aí Joãozinho Para querer Dar uma De sabido Foi logo Dizendo assim Sai o meu pai Ele é tão alto Mas tão alto Que quando ele Levanta o braço Ele encosta Lá na nuve Aí Sininho Vai e rebate Ele Ele não encosta Num negócio Macio lá Né Aí Joãozinho Diz Isso mesmo Isso mesmo Pois é É o saco Do meu pai Rapaz O moleque Sininho Era desmantelado Mesmo Com 12 anos Uma vez Ele chegou Num bordel Lá em Pico Arrastando Um gato Morto Na mão Chegou Lá Botou O gato Em riba Do balcão Botou Uma nota De 50 E disse Para a cafetina Dona Zezé Que era dona Do bordel Lá Diz Quero mulher A cafetina Olhou para ele Diz Mas meu filho Você não acha Que você é muito novo Para isso não Ele baixa Outra nota De 50 Bota em riba Do balcão Diz Eu quero Mulher A cafetina Diz Tá certo Daqui a meia hora Eu trago Uma mulher Para você Ele bota Outra nota De 50 Em riba Do balcão Diz Eu quero É agora E quero Com gonorréa Ela diz Mas com gonorréa Por que você Quer com gonorréa Ele bota Ele bota Outra nota Em riba Do balcão Diz Eu quero Com gonorréa Não já disse Ela vai Arrumar Uma mulher Com gonorréa Ele sobe A escada Lá Vão lá Para o quarto Ele sobe Lá Arrastando O gato Morto Dele Faz o desmantê-lo Com a mulher Faz o que tem Que fazer Quando desce E aí a cafetina Faz Tudo bem Tudo bem Agora eu gostaria De saber Por que você Queria alguém Com gonorréa Porque quando Eu voltar Para casa Eu vou Transar Com a babá E quando Papai Voltar Para casa Ele vai Levar a babá Para casa E vai Transar Com ela Quando ele Voltar Para casa Ele vai Transar Com a mamãe E amanhã De manhã Depois que o papai Sair Para o trabalho A mamãe Vai transar Com o leiteiro Que é o cabra Mais safado Do mundo Que atropelou O meu gato Conheci um fazendeiro No sertão do Siridó Rico de terra Dinheiro Doido Pulgado De forró Chamado João de Luzia Casado Com Dona Lia Com quem Morava Contente A sua esposa Querida Que no decorrer Da vida Lhe deu Um filho Somente O casal Não entendia Por que era Que o destino Ou Jesus Não permitia Que nascesse Outro menino Aí então Criava Joãozinho Que já Estava Rapazinho Perto Da maior Idade Era um jovem De presença Mais fraco De inteligência Pobre De capacidade Joãozinho Era um meninão Ia dormir logo cedo Tinha medo de trovão Vivia chupando o dedo Não montava num cavalo Não entrava no embalo Dos jovens da região Tudo quanto ele tentava fazer Não se adaptava Era uma decepção João se preocupava Com o futuro Do filho Que não administrava Nenhuma broca De milho Certa feita Viajou Para São Paulo E retornou Com a máquina Poçã Que adquiriu Por lá Para fabricar Jabá De maneira Interessante Quando chegou Sem demora Disse Joãozinho Vem cá Que eu vou lhe ensinar Agora como é que se faz Jabá Você coloca o jumento Naquele compartimento A pedra desse botão Que ali do outro lado Já sai tudo separado Com a maior perfeição Naquela boca Cular A carne já sai salgada Pronta para viajar Pesada Empacotada E ali do outro lado Que tem um cano encarnado Com a ponta comprida Sai linguiça Só da boa Pronta Para qualquer pessoa Comprar e ser consumida Depois de tudo entender Joãozinho olhou para João E foi lhe dizendo Paiinho E mudando a posição Botando a linguiça lá Vindo pro lado de cá Aqui pro compartimento E apertando no botão Prestando bem atenção Não vai sair o jumento? Menino Quando o João escutou isso Pegou um ato desgraçado Disse Lapa de feitiço Analfabeto Tapado Único lugar que eu sei Que a linguiça eu coloquei E o jumento saiu Foi navar a sua mãe Espia aí o tamanho Do jeque Que ela pariu Mas rapaz Olha mesmo O prefeito de Pelotas Queria mudar a fama Que Pelotas só tinha viado E tudo Aquele negócio todo E fez um concurso Para eleger o homem do pinto Maior de Pelotas Olha mesmo Aí ganhou o negão Daqueles dois metros de altura Mais ou menos O pinto do negão Tinha uns sessenta centímetros Olha o desmantelho Quando o negão subiu assim Para a banda de São Paulo Porque ele ganhou um prêmio Para viajar Todas as capitais do Brasil Para fazer a divulgação Que era o homem do pinto Maior de Pelotas Chegou em São Paulo No Maquiçu de Praza No restaurante Foi direto no banheiro Para divulgar o pinto Botou o pinto para fora lá Chegou um paulista Olhou de lado assim E disse Urra meu Então onde é que você é Com esse negócio Desse tamanho rapaz Aí o negão Olhou assim Disse Barbaridade Eu sou né de Pelotas Aí o paulista Olhou admirado O negão subiu Para a banda do Rio de Janeiro Chegou no Rio de Janeiro O carioca mija no meio Da praia mesmo né O negão foi lá Em Copacabana Botou o pinto para fora Para mijar Um surfista Carioca estava de lado assim Olhou e disse Ei meu camarada Que pinto grande é esse aí Cara Você é de onde? O negão Aqui é de Pelotas Aí subiu assim Para a banda de Vitória Do Espírito Santo Chegou Foi logo no restaurante De muqueca capixaba E tudo né Comer aquela muqueca gostosa Botou lá a muqueca Ele foi no banheiro Para divulgar o pinto Botou o pinto para fora Chegou um capixaba No banheiro Olhou assim E disse Ô meu Você vai pocar tudo Com esse pinto Desse tamanho Rapaz Aí ele disse Aqui é de Pelotas Chegou a barbaridade Rapaz Aí foi subindo Chegou na Bahia No Pelourinho O negão botou o negócio Para fora Para fazer o xixi Aí chegou um menino Daquilo Aqueles guia turística Olhou assim E disse Me diga uma coisa O senhor é lá de Pelotas Não é? Aí o negão disse Mas eu já estou ficando famoso Como é que você sabe Que eu sou de Pelotas Menino? É porque só lá em Pelotas Tem um cara que tem um feofor Para aguentar um pinto Desse tamanho Rapaz E o gaúcho Apaixonado Pela BMW Que ele tinha comprado Carro bonito Conversivo E tudo E o gaúcho Era apaixonado demais Rapaz Chegava em casa Lavava Dava polimento Passava bombril Nas rodas E tudo Quando foi um dia Rapaz Ele chegou no centro Da cidade Lá de Pelotas Que parou a BMW Lá Abriu a porta Vinha um cabra Numa bicicleta Arregaçou a porta Da BMW Do gaúcho O gaúcho Desceu assim Barbaridade Tu lascaste Minha porta Como é que vai ser Para vir uma porta Dessa lá da Alemanha Vai durar um ano Pelo amor de Deus Aí chamou o reboque O reboque foi lá Levou a BMW Para casa O gaúcho foi lá Cobriu com uma lona Bonita e tudo Passou uns seis meses A paixinha não chegava A essa porta e tudo O gaúcho já estava Com uma saudade Do carro danado Aí fazia É eu vou dar uma volta No meu carro Eu estou com muita saudade Da minha BMW Aí pegou a chave Tirou a capota Do carro Foi lá tentar Funcionar a BMW E a BMW não pegava E a BMW não pegava Ele foi lá Ligou para a concessionária Da BMW Mandaram o mecânico lá O mecânico chegou Levantou a tampa Do capu Olhou para um lado Olhou para o outro Aí olhou assim Disse Isso aqui é muito simples Apenas com uma chupetinha A gente resolve Aí o gaúcho Aí o gaúcho olhou assim É uma maçã Bem vermelha Para ser toda comida Com casca e tudo Aí toda cheia de si A terceira vai E diz mesmo assim Pois eu meus amores Eu queria ser uma jabuticaba Aí as outras duas estranharam E disseram Jabuticaba bicha Que babado é esse? Aí a bicha diz Jabuticaba sim senhoras Pensem que delícia Quando eu não estivesse Grudada num pau Estaria sendo chupada Rapaz O filho fica muito triste Mas decide contar Realmente para o pai A situação dele Aí chega lá e diz Ó pai Eu tenho um negócio Para dizer para o senhor É que eu sou gay Sabe? Aí o pai revoltado Olha para ele assim E diz Tu tens ideia Do que é isso rapaz? Aí o menino Fica muito triste Com a reprimida do pai E o pai continua falando Me diz uma coisa Tu tens uma casa Em Angra dos Reis? Tu tens uma BMW? Tu és rico por acaso? Aí o menino Diz não pai Então tu não é gay não rapaz Tu é viado como os outros Rapaz Mas rapaz O caba naufragou Aí no navio e tudo E conseguiu chegar Numa ilha deserta Rapaz Segurado num pedaço de pau Com seis mulheres Uma mais bonita Do que a outra Chegou lá na ilha E passou um mês assim Ele conversando com as meninas Ajeitando para lá e para cá Aí combinou com as meninas Que seria o marido Delas seis né Todo dia ele ia ficar Com uma diferente Agora o domingo Era para ele descansar Porque ele também Não era de ferro não Aí assim fizeram Mas ele foi naquela peleja E tudo Passou um ano rapaz Ele não estava aguentando Mais não né Estava mago Parecia um cibite baleado Rapaz Desmantê-lo grande mesmo Quando foi um dia Ele estava pescando Lá na beira da praia Aí viu aquele barquinho Se aproximando da praia E tudo Ele desolhou de longe assim Aí disse Mas rapaz Tem um homem ali dentro Eita eu vou salvar aquele cara Porque já pensou Que coisa boa Chega um cara aqui Eu vou dividir Ele fica com três mulheres Eu com três mulheres Fica tudo beleza Aí eu vou ter mais dia Para descansar né Aí foi nadando 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 Puxou o barquinho Para a beira da praia Quando chegou lá rapaz Acordou o cara O cara se levantou Que pisou no chão Era uma bicha Falei Ave Maria Que água fria Ele olhou e disse Ave Maria Já foi-se embora O meu domingo também Ó mesmo Os funcionários do correio Estavam tudo trabalhando Rapaz Quando olharam Tinha sobrado uma carta lá Eles pegaram A carta não tinha CEP Não tinha endereço Só tinha assim Carta para Deus Aí eles pegaram Abriram o envelope Tiraram a carta Estava escrito dentro Deus estou com meus filhos Tudo passando fome A minha situação Está difícil Estou devendo muito Queria que o senhor Pelo menos me ajudasse Mandando aí uns mil real Para resolver o meu problema Os funcionários do correio Ficaram meio consternados Fizeram uma cotinha lá E juntaram quinhentos e um real Botaram dentro do envelope E mandaram para o cara Remetendo Deus O cara recebeu Uma semana depois Mandou outra carta Endereçada a Deus Os funcionários do correio Pegaram o envelope Abriram Tiraram a carta E disse O caba gostou Bia minha irmã Aí foram ler O que tinha lá escrito E estava assim Se Deus Muito obrigado Pelo dinheiro Que o senhor me mandou Resolveu parte Dos meus problemas Viu Mas quando o senhor Quiser mandar mais dinheiro Para mim Não mande pelo correio não Porque aquilo é um bando De caba safado Roubaram a metade do dinheiro Que o senhor Que o senhor mandou para mim É meu amigo Você não pode ser Mal agradecido Não Viu caba É mesmo Aí o meu amigo O doutor Rapaz Professor de medicina Na faculdade Dando aula Para os alunos Aí chegou E disse Na medicina Tem duas regras básicas Vou ensinar para vocês aqui O médico Ele não pode ter nojo E tem que ter muita atenção Vou dar um exemplo Aí tinha um cadáver Lá Ele enfiou o dedo No fiofó do cadáver E lambeu Aí os alunos Ficaram indignados Olhando para ele Agora vocês vão ter que fazer Cada um de vocês Os alunos Mas professor Não discuta não Vocês vão ter que fazer Os alunos foram lá Enfiar o dedo Lambeu O tudinho E tudo Aí um aluno Chegou Professor e aí Não Vocês mostraram Que no primeiro teste Vocês passaram Vocês não tem dojo Agora atenção Vocês também não tem Vocês tem que ter atenção Mas como assim professor Eu enfiei um dedo No fiofó do cadáver E lambeu o outro Vocês lamberam mesmo Rapaz Eita E dois vampiros Se encontraram de madrugada Rapaz Naquele desmanteiro Todo aí Um frio da molecha O vampiro olhou para o outro Mas rapaz O negócio está difícil Hoje eu não achei Nem um pescocinho Para chupar Aí o outro disse Eita rapaz Eu também não achei não Nem um pescocinho Para chupar E o que é que nós vai fazer O outro vampiro disse Rapaz Por que é que a gente Não vai em uma lata de lixo Para ver se a gente acha Pelo menos um mod Ele disse Para que Para ver se a gente Fala uma sopinha Mas rapaz E o cabo era vendedor De calcinha Passou a vida inteira Vendendo calcinha Era um desmanteiro Da molecha Chegava nas casas Porta a porta Para vender calcinha Rapaz Apocaba tinha 39 filhos Olha o desmanteiro mesmo Filho em todo canto Que ele passava Ele deixava um filho Aí quando foi um dia Ele morreu Mas era tão apaixonado Por esse negócio De vender calcinha Que ele levou a mala Dele debaixo do braço Mesmo indo para o inferno Chegou lá no inferno Aí o diabo foi receber ele Quando abriu a porta Do inferno O diabo disse Seja bem vindo ao inferno Aí o vendedor Abriu a mala Assim disse Seu diabo Estou aqui Com essas calcinhas Maravilhosas Para vender para o senhor Para o senhor comprar Para a sua mulher O diabo disse Aqui no inferno Não tem mulher não Rapaz Aí o vendedor Ele disse Como é que o senhor Explica esse chifre Aí na sua cabeça Rapaz E o padre Trabalhava numa paróquia No interior Que lá a mulher Quando botava chifre Ia se conversar com o padre Chegava lá e dizia Padre eu caí num buraco Era o código O padre já entendia Esse negócio e tudo E a mulher Padre eu caí num buraco Padre eu caí num buraco Padre eu caí num buraco E foi passando De uma para a outra Esse negócio e tudo Mas foi um dia O padre morreu Aí mandaram um padre De novo para a cidade Não conhecia do assunto Chegou lá As mulher Padre caiu num buraco Padre caiu num buraco Padre caiu num buraco O padre ficou revoltado Foi falar com o prefeito Chegou lá e disse Prefeito O negócio é o seguinte O senhor tem que consertar Os buracos dessa cidade É buraco demais Buraco pra lá Buraco pra cá Rapaz É todo mundo caindo nos buracos Aí o prefeito sabia da história Caiu numa risada O padre disse E o senhor ainda ri prefeito Só essa sumana Sua mulher caiu cinco vezes Num buraco Rapaz Rapaz E o prefeito Ficou com a raiva Do padre Da mulher De ficar intrigado Aí passou uns dias Morreu um jegue na frente Da igreja Aí o padre olhou E passou um dia Dois dias Três dias O jegue começou a feder E o prefeito não tomava providência O padre foi lá conversar Com o prefeito Aí disse Prefeito Eu sei que o senhor Eu sei que o senhor está com raiva De mim Mas o senhor tem que resolver Pelo menos a limpeza Da cidade O senhor sabe que tem um jegue morto Lá na frente da igreja Aí o prefeito Pelo que eu saiba Na segunda Aí olhou para as pernas Chegou no convento O padre parou A freira Desceu Foi-se embora O padre acelerou Foi para a igreja Parou a caminhoneta Desceu Fez carreira Lá para a riba Pegou a bíblia Abriu em riba Do salmo 129 Para ver o que estava escrito Quando olhou lá Estava escrito Salmo 129 Segue buscando Logo acima Encontrarás a glória Santo de casa Não abra milagre É o ditado É o ditado Da minha cidade Santo de casa Não abra milagre É o ditado Da minha cidade Por isso que o Saraiva Está louco de raiva Por isso que o Saraiva Está louco de raiva Se chega alguém de fora E é valorizado Pode ser a qualquer hora Vai ser perguntado Você chegou A pouco de fora 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 Santo de casa não obra milagre É o ditado da minha cidade Santo de casa não obra milagre É o ditado da minha cidade Por isso que o Saraiva está louco de raiva Por isso que o Saraiva está louco de raiva Se chega alguém de fora E é valorizado Pode ser a qualquer hora Vai ser perguntado Você chegou a pouco de fora Por isso que o Saraiva está louco de raiva Música Legenda Adriana Zanotto